Pessoal, a gente está só com o Thiago Pereira, que é o maior campeão da natação brasileira aqui no Trato do Mato de Show. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Esse evento, conhecendo o Maceió, participando desse evento maravilhoso. Primeira vez em Maceió? Primeira vez. Olha que legal. Não tinha vindo, já estou adorando. É, tem que participar aqui do Iron Man. É aqui em Alagoas. Então, eu fiz o meio, né? Eu fiz o meio pela primeira vez. Foi ano passado, um desafio de alguém meio meu, ele começou a botar na minha cabeça. Ah, duvido o que você faça. Duvido, meu Deus do Mato de Show. Ah, duvido. Então, beleza. Vamos lá, nós vamos fazer. Eu fiz e foi legal pra caramba. Duro que eu tive pouco tempo, mas quem sabe uma próxima vez a gente não vem pra cá fazer. Não é? A gente está super apostando. Eu tenho essa ideia. Boa. Thiago, conta pra gente o que você vai falar aqui no Trato. Qual é a mensagem que você vai passar para o pessoal que está aqui assistindo a gente? Uma mensagem que eu vou passar aqui é linkar um pouco do que eu vivi como atleta. É que eu acho que tem tudo a ver as ferramentas que eu usei pra alcançar meus sonhos. Como atleta, eu acho que tem tudo a ver hoje com o empreendedorismo. Porque eu acho que a gente precisa de planos de sonhos, traçar meta, resiliência, foco, entre várias outras coisas. Eu acho que eu tenho certeza de a gente trazendo isso do esporte pra vida real, pra vida do dentro. Pra vida real é engraçado. Pra vida do empreendedorismo. E a gente aplicar esse método, com certeza a gente pode fazer isso pra tudo. Com certeza, porque o esporte ensina muita coisa pra gente. E o empreendedor tem que ser resiliente pra resistir às crises, pra não desistir na primeira derrota. Então é isso que você vai passar para o pessoal. Com certeza. E assim, a gente sabe que coisas ruins acontecem na nossa vida. Eu tenho muito aquela regra do 10 em 90. E assim, a gente tem controle de 10% da nossa vida. O 10 em 90 é como a gente reage nas ações desse 10%. É como a gente reage nas adversidades. No meu caso, seja uma lesão, seja uma desclassificação. Então, assim, é como a gente lidar da melhor maneira possível nos momentos de adversidade. Com certeza, Tiago. Seja bem-vindo ao Tracto, a Maceió. Obrigado, obrigado. E a sua palestra, com certeza, vai ser maravilhosa. A gente não vai ver. Tá bom, obrigado. E pra galera que não veio, ainda tem mais dois dias de evento. Então, aparece aí, ficando por aí. Com certeza, Tiago. Obrigada. Mais de novo.